Boa noite a todas e todos, prazer imenso e emocionante, Guilherme meu irmão, respira fundo que se tudo der certo piora, Sônia querida, amiga de tantas lutas, eu tava brincando com o Beto dizendo que isso aqui é meio terapêutico né Chico, a gente encontra um monte de gente boa nesses tempos estranhos que a gente tá vivendo, mas eu quero dizer Guilherme que tu é a maior penetra que eu já vi na vida, né, quem disse que um sem teto e quem disse que uma mulher liderança indígena podem ganhar a república nesse Brasil, né, nós, esse conjunto gigantesco de mulheres, de homens, de jovens, negros, amarelos, brancos, de todas as quebradas, de todas as periferias, de todas as favelas, de todos os sindicatos, de tantas e tantas lutas, somos nós que estamos dizendo que vocês podem e devem mudar a história desse Brasil e vocês não estão sozinhos, vocês não estão sozinhos, nunca estiveram e não estarão sozinhos nessa caminhada. importante dizer que essa mensagem do ex-presidente Lula e que nós aqui reafirmamos que deveria ser candidato e que nós dizemos aqui com muita fraternidade, com muita solidariedade, que deveria ter o direito de ser candidato e nós defendemos isso, mesmo que não fosse o nosso candidato. Eu continuaria tendo Guilherme Boulos e Sônia Guajajara como candidato, mas Lula deveria ser candidato. E a gente tem que ter essa grandeza nesse momento de dizer isso. Nós temos diferenças e não são pequenas e todos nós sabemos disso. Não são pequenas. Temos divergências na concepção, no olhar, na história, mas não é possível que diante de um fascismo crescente tão grande, que diante de uma ameaça à democracia, diante de uma ameaça à vida das pessoas mais pobres, tão grave como a gente está vivendo, a gente perca o nosso tempo e concentra o nosso esforço e brigando para dentro da esquerda. A gente não tem mais esse direito. Nesse momento a gente tem que ter a sabedoria e a grandeza de tendo a diferença, fazendo um debate olho no olho, fazendo um debate com firmeza, mesmo que cada um esteja num projeto. Mas a gente sabe a responsabilidade que a gente tem. e quem a gente tem que derrotar nesse momento. Quem a gente tem que derrotar nesse momento é essa extrema direita que golpeou esse país e que tem projetos ousados e que a gente não vai aceitar. Só que aqui nasce uma nova esquerda. Aqui nasce uma nova esquerda. Aqui nasce uma esquerda potente. Aqui nasce uma esquerda que não está fazendo aliança para dividir tempo de televisão. Aqui nasce uma esquerda que não está dividindo cargo para conseguir apoio. Aqui nasce uma esquerda que está dividindo e está somando sonhos, que vai ocupar as ruas, que vai que vai marejar os olhos da juventude, Guilherme. Que vai trazer para a política quem esses governos fingiram que não faz parte da sociedade. A gente vai trazer para o centro da política quem finge que não fazem parte da sociedade. São jovens negros que estão sendo assassinados. São trans que aqui é lugar de um número de homicídios de trans no mundo. Isso tudo vai ser pauta política. É um movimento de mulheres. São as favelas. Isso vai ser pauta política. Porque você vai estar no debate da Rede Globo e vai dizer isso. Mesmo que incomode a muitos ali. Você vai estar em todos os debates e nós vamos estar nas ruas. Nós vamos levar ex-detentos a serem candidatos pelo PSOL. Nós vamos levar policiais antifascistas para serem candidatos pelo PSOL. Nós vamos levar jovens negros, mulheres negras, mulheres dos movimentos, para serem candidatos. Nós vamos entupir o parlamento de gente que incomoda. E essa nova aliança é feita de gente que não se conforma. Porque nós somos abusados, sim. A gente não se conforma. A gente não quer uma candidatura, Guilherme. Por isso é tão importante, é tão simbólico ter um sem-teto e uma liderança mulher indígena. Nós não queremos uma candidatura que se renda as formas aceitas por um modelo de democracia que a gente quer ampliar. A gente não vai governar para agradar os bancos. Nós não vamos governar para agradar o agronegócio. Nós não vamos fazer um debate, Guilherme, para que eles aceitem e entendam que a gente pode ser o melhor para todo mundo. Não! Nós não seremos melhor para todo mundo. Nós seremos melhor para 99% mas tem gente que vai perder com o nosso governo. Tem! Tem! Muita gente vai perder com o nosso governo. Muita gente que até hoje ganhou e se alimentou em cima dessa desigualdade. Isso vai ser dito. Quem diz que governa para todo mundo, mente para alguém. A gente não vai governar para todo mundo. A gente vai governar para quem está aqui hoje. A gente vai governar para quem vai entupir essas ruas de gente. E mais do que isso. Essa vai ser uma eleição muito polarizada e muito pulverizada. Polarizada nos temas e pulverizada com uma quantidade grande de candidatos. Por isso, nasce aqui uma nova esquerda que honestamente não vem para essa eleição para marcar posição, não. A gente vem para ganhar voto, para ganhar o sentido da política, para fazer com que as pessoas entendam que essa nova esquerda pode e vai chegar ao segundo turno dessa eleição. Isso não é uma viagem. Isso não é apenas sonho ou fruto das nossas utopias. Vamos lembrar o que aconteceu em 89, que com menos de 15% tinha gente chegando no segundo turno. Se prepara, porque se tudo der certo, piora. Eu já te avisei. E vai piorar. Porque a gente vai enfrentar. E tem mais, galera. A imprensa daqui a pouco vai estar se perguntando um monte de coisas. Aliás, sejam bem-vindos. Uma delas é, se você for eleito, qual é a sua primeira medida? Eu respondi isso 500 vezes. Pois é. Uma das medidas que você vai poder dizer, e você já disse isso para mim, por isso que eu repito aqui, que você vai voltar atrás em todas as medidas tomadas pelo golpista Michel Temer. Isso você vai fazer. E é isso. E é por isso que você, meu irmão, e é por isso que você e Sônia são, representam uma candidatura antissistêmica. Representam uma candidatura que não é de adaptação, que não é para agradar os poderosos, para fingir que você é tranquilo, para votar. Não. Você vai levar para as ruas o que pulsa nas nossas veias, o que pulsa a cada uma, a cada um que está na luta e sabe a importância dessa transformação. E tem mais, amigo. Você vai voltar atrás com essa reforma trabalhista, porque você vai governar para os trabalhadores, de todos os cantos desse país. Você vai permitir que essa população se aposente com dignidade. Porque você e Sônia pisam ligeiro. Você e Sônia pisam ligeiro. Parabéns, amigo. E todos nós pisamos ligeiro. Pisa ligeiro Pisa ligeiro Quem não pode com a formiga Não atiste o formigueiro